Bom galera, mais uma vez estou aqui para comunicar que chegamos em mais uma hospedagem, dessa vez estamos no bairro do Joá, que fica aqui entre a Barra da Tijuca e a zona sul da cidade, então ele tem uma vista privilegiadíssima, e a gente está num hotel que fica numa mansão, cara, sério, a vista é maravilhosa, eles tem uma proposta super intimista, então tem poucos quartos, as luzes são baixinhas, os quartos não tem televisão, então é uma coisa mesmo para você desacelerar, curtir a brisa, sentir essa vista, ficar na piscina, e curtir esse marzão maravilhoso que está aqui na nossa frente. A Duda está simplesmente maravilhada, vou mostrar ela, ela está encantada, ela está aqui na minha frente, eu não vou conseguir filmar ela porque eu estou com a câmera virada para mim, de selfie, né, mas eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, o tempo não está muito ajudando, fechou um pouquinho, mas a expectativa é que ele abra a partir de amanhã, a gente vai ficar aqui uma noite só, então amanhã de manhã a gente vai conseguir curtir, e muito provavelmente vocês já devem ter visto fotos desse lugar aqui, porque ele é famoso, muitos artistas, muitos famosos costumam se hospedar aqui, fazer pernoite, comemorar aniversário, então, se vocês se sentirem familiarizados, não se surpreendam, realmente é um hotel famoso, apesar de ser super intimista, e a gente vai mostrar um pouquinho mais para vocês, já falei demais, como sempre, né, explicando um pouquinho, a gente vai dar informações sobre valores, condições e onde fica aqui na descrição, e a gente vai falando no decorrer do dia, né, vamos com a gente, tem mais uma hospedagem, mais um dia legal, vamos embora! Bom galera, estamos nós aqui apreciando a vista maravilhosa da piscina aqui do hotel, a gente está criando coragem para entrar na piscina, porque o tempo deu uma fechada, então a piscina está gelada, né, não está batendo sol por enquanto, e cara, vamos ficar por aqui curtindo, porque aqui a ordem é essa, é desacelerar, eles têm uma proposta bem intimista mesmo, são poucos quartos, poucos hóspedes, a piscina é enorme, bordo infinita, já mostrei nas imagens, mas vamos mostrar mais, e a gente vai ficar por aqui, mostrando o que a gente tem para fazer por aqui, bem calminho, o Eduardo está aqui fazendo os vídeos, é só para dar um update, só para vocês verem a localização que a gente está, vou mostrar para vocês. Aí galera, aqui é a nossa piscininha, quer dizer, piscininha não, né, piscinona, né, gigante, com bordo infinita, ó, aqui na nossa frente é a Pedra da Gávea, que quando o tempo fecha é a primeira coisa a ser coberta pelas nuvens, está começando a ficar coberta, né, aqui é o elevado do Joá, aqui é a pessoa que vocês já conhecem, né, já está aqui tomando um suquinho, né, suquinho da confusão, e não dá para ver porque já cobriu pelas nuvens, mas bem aqui, ó, é o Cristo, né. Está lá atrás, é, ele está bem aqui naquelas nuvens ali, não dá para ver, a câmera não vai pegar não. Não, nem se tivesse aberto, né. Ah, mas se tivesse aberto dava para ver bonito, acho que dava. Então a gente tenta filmar amanhã o Cristo. É, amanhã quando o tempo abrir, que a previsão é essa, né, a gente... São Pedro, pelo amor de Deus, né. Não, mas até que não está frio, então acho que eu vou dar um mergulho com essa... Vai, meu, vai encarar essa piscininha. Vou encarar, vou encarar, vou pegar uma fotinha aqui já, na moral. Então tá, bora? Duvida? Duvida. Então vambora. Bora. Amores, chegamos aqui no restaurante do hotel, que fica em cima da gente, porque a gente está lá no térreo, perto da piscina, onde vocês viram. E a gente reservou o horário de 8 horas. Então a gente está aqui esperando o nosso prato igual, né, Thiago? Qual é o prato? Filé? Filé mignon com arroz apiamontese e batatas. Batata frita tem que ter, gente. Tem que ter batata frita para acompanhar. Batata frita ou é batata corada? Eu não sei. Você que pediu, meu anjo. Você falou batata, eu não sei. Eu falei batata, eu não sei também. Imagina, gente. Vamos ver se vai vir batata frita ou batata... Mas... Corada. Corada, isso. Mas, enfim, o que é mais maneiro é que a gente reservou já por telefone, já com o pratinho que a gente queria, né. Tá certinho. Eles ligam para lá para perguntar se vocês querem jantar aqui, né, ou se quer sair, enfim. E a gente resolveu ficar aqui, óbvio, porque é só uma diária, então a gente vai aproveitar tudo do hotel. E olha essa vista. Sensacional. Eu acho que não vai dar para vir direito, porque a câmera não pega... É, não pega a coisa. O esplendor. Mas a gente vai dar umas imagens aí para vocês verem como que a gente está aqui jantando, né. É, sensacional. Luz de velas, ó. Coisa linda, né. Bem bonitinhos, né. Então quando chegar o prato a gente mostra. Então bora. Bora. Tchau. 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 Muito bom dia, meus queridos. É com esse visual incrível que a gente começa esse segundo dia aqui no La Suíte, Baio do Sol, né. A gente acordou bem cedo, acordou antes das seis para ver o nascer do sol, mas do mesmo jeito que nessa época do ano o sol se põe muito cedo, ele nasce muito tarde. Então na verdade a gente acordou por volta das dez para as seis, mas ele só nasceu lá para as seis e meia. Então deu tempo da gente fazer as coisas com calma e descer para ver o nascer do sol que está acontecendo aqui nesse momento. Na verdade agora ele entrou nas nuvens, mas ele está aqui, pô, está um visual incrível. A gente está vendo ele nascer atrás do Morro dos Irmãos. Sensacional. E a gente vai tomar café aqui. A gente está em dúvida se a gente vai tomar café naquela bandeja que eles botam dentro da piscina ou se a gente vai tomar café do lado de fora porque está frio e a gente não está com muita coragem de entrar na água. Mas enfim, aguardem a cena dos próximos capítulos. Passem os próximos minutos aí e vocês vão ver o que a gente vai decidir, tá bom? E a gente vai ficar aqui apreciando a vista, fazendo vídeos e fotos e vocês vão acompanhar tudo. Vamos com a gente. Amor. Oi. Eu estou achando que o banho de piscina vai ficar para outra hora, hein? Para outro dia. Vai ficar para outro dia que a gente voltar porque, gente, sério, a água está congelante. Não, e está frio aqui fora, cara. Está frio. É, é água congelante também, mamã. O que é que está acontecendo? Pois é. Aqui é só foto, só close. Pois é, mas aquela foto na borda infinita ali eu estou achando que vai micar. Enfim, né? A gente tenta fazer outras coisas, né? A gente tenta fazer outras fotos. Porque ali não dá não, gente. A gente está com medo de cair na água. Ficou para ali, cara. Está muito gelada. Está muito gelada. E o sol está querendo se esconder, então já era. Nem solzinho tem. É isso aí. Mas é fé no pai que a foto sai. É. São que horas? 7 e meia ainda. Então daqui a pouco tem café da manhã. Cafézinho da manhã no quartinho, né? Ou ali no salão, né? A gente anda no salão, mas a gente vai mostrar para vocês. Bora? Isso aí, vambora. Resolvemos tomar café da manhã aqui no salão do hotel. Eles têm umas varandas aqui que dão de frente para a praia e a vista é mais aberta. Não tem planta, não tem nada. Então daqui a gente consegue ver legal e o sol já está aparecendo aqui, como vocês podem perceber. Pegando solzinho. Então eles trouxeram aqui a primeira etapa, que é com frutas, iogurte, e depois eles vão trazer os quentes. E vamos mostrar tudo para vocês, tá? Olha só. Música Cara, se existia alguma possibilidade de a gente entrar na piscina, eu estou achando que... Não, é engraçado, gente, que é do nada. Tipo, foi... Estava um sol, a gente fala, e abriu o tempo, não sei o que, gente. Do nada. Chovendo, isso é da nossa cabeça. Chovendo. Aqui o tempo está completamente esquisito, mas lá no fundo... Cara, agora, gente... Está sol. Mano, é surreal o que está fazendo aqui. A chuva que está tendo aqui, gente. É surreal. Surreal, né? É só para molhar mesmo. Surreal. Mas está chovendo bem agora. Agora está. Está chovendo bem. Ali, olha, no oceano, está chovendo bem lá. Aham. E aqui na nossa cabeça também, né? Cara, aqui perto da Gávea, né? Então não tem condição. Aqui é assim centro. Aqui é muito louco. Doideira, né? Vou pegar meu chapéu, né? Isso aí. Música Esse aqui é o famoso café da manhã que fica dentro da piscina, né? A gente não comeu isso aqui. Foram outros hóspedes que já finalizaram e deixaram aqui. Mas é isso aqui, ó. Exatamente igual o nosso, né? Sim. Ela está ali fazendo dancinha do TikTok. Mas é isso aí. E a piscina realmente ficou impossível de mergulhar, né, amor? Uhum. Fala pra eles. Eu não sei mergulhar. Ficou o quê? Não sei mergulhar. Ah, entendi. Beleza, então. Entendi. Entendi. Depois desse chove e não molha, gente. Sério. Depois desse chove e não molha, a gente está aqui pra se despedir. Pois é. Foi o sobe e desce. É porque eles não acompanharam, assim, né? Ao vivo. Mas foi o sobe e desce pra criar conteúdo pra vocês. Vocês não têm noção. É, porque a gente está num andar acima, né? Então toda hora que a gente ia descer pra fazer foto, pra gravar, começava a chover. A gente tinha que subir pra se alojar da chuva, né? Então, mas aí é que está essa saga. Espero que vocês tenham gostado de mais uma hospedagem. Mais um lugar muito maneiro. Dei muito like. Muito like. Porque isso merece muito like. Porque, olha... E a gente vai botar as informações aqui embaixo de reservas, valores e tudo mais que a gente curtiu aqui. E se você gostou... Deixa o like. Se gostou mais ainda... Compartilha com os amigos. Se não é inscrito... Se inscreve no canal. E ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Tudo que rola por aqui. Isso aí. Beijo. Tchau. 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 Obrigado.